A série conta a história da empresária e herdeira Sibel, que sempre teve tudo o que quis na vida, e de Erran, um jovem assalariado e sonhador como nós. Erran tem uma namorada, Elif e vive uma vida modesta até então. Quando Erran e seu amigo fazem um investimento que dá errado, o mocinho perde muito mais do que somente seu dinheiro. Desesperado para consertar a burrada que fez, Erran não hesita em se agarrar à primeira oportunidade que aparecer. Ainda mais se custar 3 milhões de dólares. Sibel tem um problema no útero e tem que fazer uma cirurgia, por ela não poderá mais engravidar depois que fizer a cirurgia. E o problema é que ela tem pouco tempo para isso. Sibel passou sua vida toda sendo vigiada e não tem nenhum aliado com quem possa contar. Quando fica sabendo da situação de Erran, que é um dos funcionários de sua empresa, a herdeira faz a ele uma proposta irrecusável e que promete virar suas vidas de cabeça para baixo. Erran gerente da empresa da Sibel é super apaixonado pela Elif, só que faz um péssimo investimento. Ele hipoteca a casa do sogro para fazer um investimento, só que ele perde tudo. No momento que Lee descobre que perdeu tudo, ele fica desesperado, começa a chutar a lata de lixo, chora, grita, e sem perceber ele é visto pela Sibel que está dentro do carro dela. Erran desperta-o. Interesse da Sibel quando ele a salva de um cara que vai atrás dela. Então ela tem a súbita ideia de engravidar, porém ela não tem muito tempo para isso. O pai dela não é fácil. A Sibel tem um irmão que sofre na mão do pai por não ter dado um neto homem para ele. O grande conflito entre ela e o pai é que o pai quer que ela se case, porém ela é muito independente e não quer se casar, pelo menos com a pessoa que o pai dela quer que ela se case. Sibel faz o aproposta a Elia, que se passar três noites com ela, ela lhe dará o dinheiro que tanto precisa para pagar a dívida que ele tem. O Elia estará entre a cruz e a espada, ele passa três noites com a Sibel e corre o risco de abalar o relacionamento dele ou deixa o sogro sem casa e perde a noiva.